Música 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 Ação F12.bet, melhor do mundo pai Música Eu sei que dá Deixa a porra rolar, levanta a bola Deixa ela cair na frente dele Música Música É isso estou muito feliz de estar participando dessa Campanha maravilhosa enquanto estou ensacando A minha camisa e indo até o set de gravação Vamos passar Debaixo da... Tô fazendo a leitura Ação Contações abertas na F12 Música Música No Luba, que é a parte mais legal dessa vida, é a amizade, o trampo faz parte, é chato, como qualquer trampo, tem que ir, tem que gravar, ficar horas, mas o mais legal disso são as pessoas que você conhece, porque você vira ídolo de quem é teu ídolo, e aí, meu parceiro, aí todo mundo é a melhor do mundo. Receba! Eu sei que dá! A bola não pode cair, amigo, será que dá? Fechou! Receba, rapaz, receba! Sobrevivente, é isso.